O país é para ver o bem, vamos percorrer o país é para ver o bem. Como já tem vindo a acompanhar o grande Emanuel, juntam-se ao Granitário por uma boa causa. Exatamente. Não foi verdade, não foi verdade, não foi verdade. De bem ela. Exatamente. Por isso, percorremos o país, visitarmos várias famílias portuguesas que estão, enfim, com algumas dificuldades. E estamos com enorme sorriso porque também elas ficaram melhores depois de receberem uma visita muito especial. É verdade. Chegou a hora de conhecermos uma mãe guerreira. A Paula. Hoje vamos visitar a Paula, uma mãe de duas filhas, que tem a seu cargo toda a família. Vive com algumas dificuldades porque, embora trabalhe muito, seja uma mulher guerreira, não consegue fazer face a tanta despesa. Olá, sou eu. É a Paula. Sou. Há as escuras e tudo a tirhar a porta. Sabe quem eu sou? Sou. Sei. Muito gosto. Muito gosto. Podemos entrar. Paula, apesar de ter um emprego fixo, as despesas são muitas. Como é que consegues gerir a sua casa? É complicado. Tenho trabalho já há mais altos anos no Estado. Sempre fui efetiva. Só que temo de esticar um bocadinho porque eu tenho duas filhas que dependem totalmente de mim. São estudantes. Vou pagando dívidas anteriores. Dívidas, despego. Coisas de adulto. Despego. Despesas obrigatórias que nós temos que ter. Minha filha mais velha fala muito comigo. Dá-me muitas forças. É uma miúda que tenta lutar o dia-a-dia ao meu lado. É a própria a dizer, mãe, vamos para ali, não vais assim, não faças isto, não faças aquilo. E, Paula, como gostamos de eletrodomésticos? Pois, Manuel. Isso, Manuel. Isto é o pior. O forno estragou-se. Não tem televisão que se queimou. E o mais grave de tudo é que não tem de esquentador. Já há praticamente para aí há três semanas, que andamos a acacer por linhas de água, para tomarmos banho. Se é antiga. É antiga, mas dá resultado. Então, o moço me ofereceu-me um fogão, com prenda de Natal, uma pessoa excepcional, o Sr. Ricardo. E o esquentador foi o que eu pedi há cinco para me ajudar, o qual fiquei muito contente. Você acha que é assim que lhe vai arranjar um esquentador? Eu penso que sim. Olhe para a minha cara, o que é que acha? Eu acho que sim. É assim que faz muitos melancres. Então venha comigo. Esta é uma das surpresas. Você merece, você merece. Está bem? Obrigada. As pessoas quando lutam uma vida e as coisas não correm bem, merece que de vez em quando o céu fale. E é isso que eu acredito. Não somos nós que estamos a ajudar o céu. Obrigada. Ainda bem que gostou. Essa é a nossa intenção. Mas eu vou ter outra surpresa para si. Está bem? Posso mandar entrar? O seu esquentador. Ai, que bom. Está a ver? É um amigo. Obrigada. Vamos, vou passar a ser esquentinho. Muito obrigada. É o ótimo. Não imaginam como fazia falta. Mais uma missão cumprida. Deixámos a Paula muito feliz. E eu fiquei feliz também. Porque na realidade aquilo que recebia em troca foi maravilhoso. Obrigada, Emanuel. E nós agradecemos muito, Emanuel, esta nossa parceria, estas nossas viadas. Um grande aplauso para Emanuel. E obrigado a nossa... Um ano. Obrigada pela nossa equipa.